Super constrangedora que foi registrada aqui no nosso status. Uma mãe teve que trocar a fralda da filha de 11 anos no chão do banheiro do terminal de ônibus. Não tinha fraudário no terminal do ônibus. Taizinha, constrangedor realmente, né? Constrangimento pra essa mãe, né, Lúcia? E todos nós ficamos sentidos de ver essa imagem, né? Um vídeo que essa mãe compartilhou, então, foi em Londrina, no terminal central de Londrina. E, né, já tem um tempo que isso tá incomodando essa mãe. A criança tem 11 anos, precisa de cuidados especiais. E elas precisam, todos os dias, passar pelo terminal central de Londrina, pegar três ônibus pra ir pra escola. E quando precisa usar ali, né, fazer a troca de fralda no banheiro, não tem fraudário nos banheiros ali do terminal central de Londrina. Nós procuramos, a equipe do Balanço Geral, a equipe de reportagem da RIC TV, procurou o secretário de obras de Londrina, João Alberto Versosa, que disse pra equipe de reportagem local que tem uma reforma prevista no terminal e vai avaliar, Lúcia, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a instalação de um fraudário no terminal. Lúcia, avaliar? Acho que é complicado, né, falar em avaliar, porque tá claro que precisa, sim, pra essa menina de 11 anos, mas pra outras pessoas que precisarem, com crianças passando por ali, fazer troca, não tem fraudário no terminal central de Londrina. Pois é, Taizinha, daqui a pouquinho, você vai ver essa situação também na pele. Tem muito lugar que não tem fraudário. Você que tem filho pequeno, assim como eu, sabe muito bem do que eu tô falando. Isso aqui é humilhante, é humilhante pra essa mãe, dessa filha, ter que colocá-la no chão. A gente sabe que o banheiro é um ambiente extremamente sujo, um banheiro público, né, via de rega, claro. Pode ser que alguém tenha passado e limpado ali um minuto antes, mas provavelmente isso não tenha acontecido. Então é muito humilhante.